E aí MC City, é só pra dar pé hein, regulação! De saia bem curta no paredão tá ligado, doida pra se mostrar e o som tava bugado O grave não bateu e o médio meio chiado, o grave não bateu e o médio meio chiado De saia bem curta no paredão tá ligado, doida pra se mostrar e o som tava bugado O grave não bateu e o médio meio chiado, o grave não bateu e o médio meio chiado Diz aí MC City! Vai que eu quero ver, regula o som danado! Vai que eu quero ver, regula o som danado! Vai que eu quero ver, regula o som danado! Vai que eu quero ver, regula o som danado! Se tem sozinha empancadão aí ela enlouquece, vai descendo e fica louca e tudo acontece Carro tem que ter som pra mulherada dançar, pode subir no teto e bota pra quebrar Frequência eu que sei, deixa comigo agora, encosta no paredão, empine o bumbum rebola O som tem que tá bom, pra ela poder dançar, pode colocar no doze e deixa a potência fritar Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado, vou gritar com geral Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado, vou gritar com geral De saia bem curta no paredão tá ligado Doida pra se mostrar e o som tava bugado O grave não bateu e o médio meio chiado De saia bem curta no paredão tá ligado Doida pra se mostrar e o som tava bugado O grave não bateu e o médio meio chiado De saia bem curta no paredão tá ligado Vai que eu quero ver, regula o som danado Vai que eu quero ver, regula o som danado Vai que eu quero ver, regula o som danado Vai que eu quero ver, regula o som danado Se tem sozeira e bancadão aí ela enlouquece Vai descendo e fica louca e tudo acontece Carro tem que ter som pra mulherada dançar Pode subir no teto e bota pra quebrar A frequência eu que sei, deixa comigo agora Encostar no paredão, empine o bumbum rebola O som tem que tá bom pra ela poder dançar Pode colocar no doze e deixa a potência fritada Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado Vou gritar com geral, regula o som danado Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado Vou gritar com geral, regula o som danado Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado Vou gritar com geral, regula o som danado Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado Vou gritar com geral, regula o som danado Simbora escuta o que eu tô falando Eu vou pro litoral Amanhã tô litorando Não esquenta a cabeça Nem fica se estressando Eu vou pro litoral Amanhã tô litorando Desce me olhando É, mas falando... Não sei nem cuidar No paredo tá ligado Toda vai se mostrar E o som tá... As duas fotos O canto não bateu O vento meio cheiro Aqui é o meu O som tá... O que é o som tá... Mas falando uma coisa Eu, como uma pessoa tão muito maravilhosa Eu sou esterilista E uma pessoa muito diferente Do que tá passando no mundo Hoje nós estamos vivendo uma pessoa Maravilhosa Uma expectativa maravilhosa Não só da dupla, mas da lista também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a valente, a verdade me responde. Qual é a valente, a verdade me responde, tá? Você sentiu uma canção por um homem? Rapaz, não, hein? Não, tenho certeza. Tenho certeza. Nem se ele fosse um apresentador. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu ha, 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 ha. Ha, 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 ha. É tão gostoso, fazê, ha, 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 ha. Não tenho vergonha, né, gente? Zé Marcos e Marcelo como ninguém nunca viu, gravando com o CI, onde? Na Viva Brasil! Tchau, tchau.